Ó bicho, valeu de suel, aí mano eu sou teu fã, os quatro cantos que eu já passei sempre ouvi falar bem de você Bate a buceta no saco Ó meu querido do lado de fora, tá eu e as minhas colega Ó meu querido do lado de fora, tá eu e as minhas colega Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá, se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá, se eu adorar, fico lá de vez Joga esse cabelo, os faixas preta vão passar Joga esse cabelo, os faixas pretas vão passar Joga esse cabelo, os faixas pretas vão passar Jogue esse cabelo, saxe a preta Vem de bate, 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 bate Vem, bate, 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 bate Vá, vá, pa, pá, pá Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Como eu quero todo lado de fora Eu e as minhas colegas Oh meu querido todo lado de fora Eu e as minhas colegas Eu vou pro baile hoje Só que é minha primeira vez Se eu gostar eu durmo por lá Se eu adorar fico lá de vez Se eu gostar eu durmo por lá Se eu adorar fico lá de vez Joga esse cabelo As faixas pretas vai passar Joga esse cabelo As faixas pretas vai passar Joga esse cabelo, os faixas pretas vão passar Joga esse cabelo, os faixas pretas vão passar